Erika já está aqui, Erika eu li o final do seu comentário dos cavalos franceses, se você puder colocar para a gente de novo aí. O Bernardo não apareceu ainda aqui, o Bernardo apareceu, Tereza, Terezinha sempre acompanhando a gente, o Instagram corta com uma hora, e aí às vezes o cronômetro nem fica aqui em cima nem percebo, e aí ele começa, se não me engano, a partir de 30 segundos. A Erika fez um comentário, e eu pedi até para ela repetir se ela estiver ouvindo a gente, não sei se você chegou a ler aí, sobre os cavalos franceses, a Lúcia que são mais próximos de liberdade, algo parecido com isso. Nós estávamos nesse assunto, eu acho que a boleteira vai ajudar, voltando ao assunto, a reforçar isso, a deixar o negócio mais natural possível. E eu acho que deixa o nosso esporte mais bonito, né? É. Eu acho que quem trabalhar da melhor forma, logicamente vai ter uma diferença, mas vai se sobressair, vai conseguir manter um bom trabalho. A gente vai finalizar aqui, antes de finalizar, a gente vai fazer o sorteio aqui da DeRosa. Mas aí tem uma pergunta aqui, eu acho que a gente já, é o tempo que a turma da DeRosa, você consegue ver aí, quantos tiveram inscritos? Só ver quantos tiveram participando aqui, para a gente fazer o sorteio. É, alguém falou aqui. Ah, pedi para te falar da tua experiência. Tu teve em Wellington, acredito. E quase, eu não enxergo muito bem, por isso que eu estou com essa carenta aqui. E qual é a diferença do esporte, concurso de lá para o Brasil? É, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de saltar lá. A Fernanda, minha namorada, me emprestou os dois cavalos dela para poder saltar lá. E só para, eu li rápido aqui, em Wellington isso, né? Em Wellington, esse ano. Esse ano, legal. Foi muito legal, foi uma experiência incrível saltar naquela pista enorme, né? Naquela pista internacional foi realmente diferente. E a grande diferença, eu acho que os cavalos lá, eles acabam tendo que ser muito mais limpos e velozes do que aqui, né? O ritmo das provas nos Estados Unidos é um, o ritmo da prova no Brasil é outro, né? Lá, você assiste uma prova de 1,40m a velocidade que as pessoas andam, ela é muito superior à velocidade que a gente anda aqui. Eu acho que isso é uma coisa muito diferente, assim. Tanto que lá é mais comum usar o termo prova de velocidade, né? É mais corriqueiro esse termo, né? É, e a equitação eu acho que é um pouco diferente, né? As pessoas interferem menos, eu acho, nos cavalos do que a gente aqui. Eu acho que não tem certo ou errado, tem... Equitação é uma arte que cada um, acho que, que pratica de um jeito, a maioria das pessoas no mesmo caminho. Mas lá eles interferem um pouco menos nos cavalos do que talvez aqui ou em algum outro lugar do mundo. Foi a grande diferença que eu senti, assim, de lá nos Estados Unidos e Brasil. Tu foi em que época, Bernardo? Eu fui em janeiro desse ano e janeiro do ano passado. Aí tu ficou um mês? Não, eu não fiquei um mês, eu fiquei 20 dias das duas vezes que eu fui. Depois voltei pra cá porque os cavalos aqui já iam voltar de férias pra Ípica e precisavam voltar a trabalhar, entrar em forma pro nosso ano Ípico aqui. Eu ainda não consegui levar nada daqui pra lá pra fazer uma temporada lá, logicamente. É um sonho, né? Como acho que de qualquer pessoa e um dia vou conseguir trabalhar bastante. Esses cavalos permanecem lá. Permanecem. Eu sou da tua namorada, né? Se não me engano. Permanecem lá. E eles estão com algum cavaleiro lá? Tu ficou com algum cavaleiro te acompanhando? É, tem um profissional que trabalha pra ela lá que foi super legal comigo. É um boliviano. Foi super legal comigo, me auxiliou, me deu aula, pediu minha opinião. É um cara super legal. O Javi até esteve com ele lá no... Oi? O Javi até esteve com ele lá agora, nesse estadinho Wellington. Ah, tá. Tá, vou fazer aqui então o sorteio, rapidinho. Não é nada. Eu tava aqui ouvindo pro sorteio aqui, desculpa. Distração um pouquinho. Não tem problema. Mas é legal, tinha que ir e não ir sozinho, né? E ter alguém, ter um suporte. Ter um cavaleiro... Ah, muito importante, né? Que já tá... Que já conhece o ambiente, né? Muito importante. Quem foi que ganhou? O Yuri tá aí. Quem ganhou foi o Yuri. O sorteio aqui da... Da The Ross. Eu vou avisar pra galera que a gente vai printar, fazer o print. Colocar aqui na... A gente fez pelo aplicativo, só pra todo mundo ficar... Fazer um conhecimento. Aí eu vou fazer o print e colocar lá. E aí a turma da The Ross... Apareceu aí o Yuri. Viu o nome dele aí. Yuri, parceirão nosso, que tá sempre fazendo lives muito bacana. É muito legal tudo isso aí, né? Você, o João, o Pedro, o Yuri, esse compartilhamento de informação, né? Essa divisão de ideia que todo mundo tem, acho que é muito importante, né? Acho que agrega pra todo mundo. E a gente tem tentado não coincidir os horários, sabe? A gente tem tentado se comunicar. Porque a nossa intenção justamente é essa, trazer cada vez mais informação pro cenário hípico. A gente sabe que a situação, todo mundo tá aqui, fim de montar. Alguns podem estar montando, outros não podem. Quem tá montando quer estar em competição. Então a gente tem tentado se comunicar pra não coincidir o horário. E tem sido bem legal, assim, o João, o Yuri, especialmente, o Pedro, as minhas agora do Galope, a Flávia também, que faz algumas lives bem legais. O pessoal da Ípica de Brasília, da Federação, também deve ter feito umas lives muito boas com o adestramento. É, legal. O adestramento lá tá crescendo cada vez mais. Tá ficando forte, né? Na época que eu morava em Brasília, ele existia, mas ele não tinha tanta força. Tá crescendo muito lá, né? Tá crescendo muito. Tá muito bacana isso aí. E a Ípica, a sociedade Ípica lá, melhorou muito. O presidente que tá exercendo lá é um cara ímpar na gestão de um clube. Tá cada vez melhor. A gente tem tentado não coincidir justamente pra que a gente possa assistir e participar, né? E pra que as outras pessoas também possam assistir todas. Tem um caboclo aqui, um chaca lá caboclo, porque ele é lá do Pará, da minha terra, sabe? Um tal de Gabriel Batista, que tá fazendo graça aqui contigo. Eu acho que eu li a pergunta dele aqui. Como é que tu se sente sendo o segundo cara mais bonito da Paulista? Eu acho que ele perguntou o segundo, porque ele é o último. Ele é o último? Deve ser por isso. Deve ser por isso que ele perguntou. Eu acho que ele falou alguma coisa do Rafael aqui, né? O Rafael sendo o modelo da Paulista, né? Eu vi aqui um outro... Eu não vi, só vi a de baixo. Gabriel como se sente sendo o Rafa Benevides, sendo o Rafa Benevides sendo o modelo da Paulista. É, o Rafa é o Rafa daí do Nordeste também. Sim, o Rafa, né? Ele é do Ceará, é o Janekini. O Janekini... Não, o Rafa acho que é de Lagoas, não é? Não tenho certeza. Eu não sei agora, mas ele é o Janekini, né? Ele tá falando aqui que o Rafa é o primeiro, tu é o segundo. Lá em Belém, ele era meio que o primeiro, sabe? O primeiro dos mais feios. É, porque a gente tava na época saltando o mais alto, que é a turma toda. Bom, o Gabriel falou que o Rafa é do Ceará aqui. E aí lá ele era o galã. Agora ele tá te vendo como galã aqui. O Rafa acho que ele tá meio que receoso, assim, que ele perdeu o posto dele. Gabriel é um cara legal, dedicado, todo dia na Ica. É, grande cavaleiro. Que ele se mudou pra São Paulo pra estudar. Eu não sei, porque eu tô o dia inteiro na Ica e ele também tá. Então eu não sei se ele estuda, mas... Estudar e o Gabriel não é uma coisa assim muito que combina, sabe? Não é uma coisa que anda muito de mão dada. A Giovana não. A Giovana consegue fazer os dois bem feitos. Ele comentou aqui porque ele foi o primeiro lá em Belém. Porque só tinha rede de homem na Ica, né? Então por isso que ele era o primeiro lá em Belém. Mas o Gabriel é grande cavaleiro. Eu tive a honra, a alegria de dar aula na Ica, da família dele, quando eu não tava em Belém ainda. de ver a gente começando, a gente começando. E ver a turma... Eles saltando as provas agora de 1,30, 1,40. É muito legal pra gente, pra quem é do Pará, pra quem é do Norte. O Sancler, que também tá aqui já há muito tempo. O Daniel, que monta ali em Porto Feliz. Também tá com os cabalos novos. É bem legal assim. A gente que tá um pouquinho mais longe do grande centro. Ver a turma chegar aqui e saltar bem, fazer bem feito. É super legal, né? É bem legal, né? E hoje o Gabriel vai no par de uma equipe, né? Também vai estar. Esse ano, ano passado, a gente tava. Não sei se ela vai estar esse ano. Mas é bem legal ver isso, né? Pessoas que a gente falou no começo. De todos os estados, todas as regiões, todas as ípocas. E criando esse clima de confraternização, esse clima de equipe. Isso é... É muito legal. Eu acho que a ideia principal do... Tudo que vem, vem por consequência disso, né? A visibilidade, o patrocínio, a premiação. Eu acho que vem por consequência desse sentido de equipe. É muito legal isso aí. Alguém falou que tem torcida em Rondônia também. Obrigado. Acho que... O Baú Medical, não sei se tu conhece. Não, mas fico feliz pela torcida. O Gabriel foi numa pergunta aqui. Eu acredito que seria uma pergunta séria, sabe? Mas não sei se tem por detrás alguma coisa. Ele perguntou o que você tá achando da evolução do cavalo que você tá agora. Não, é uma pergunta séria. Agora que eu li direito. Ainda mais nesse tempo de quarentena. O cavalo que eu tô agora é um cavalo muito... Muito legal, assim. Um cavalo que eu já pulo umas provas maiores. Com Pedro Itávora, com... Com o Lucio Osório. O Gabriel também já montou. É um cavalo do Romeu. Chama Cardento. Que é um cavalo muito bom e só precisa trabalhar. Só precisa melhorar o plano. E essa quarentena tá sendo boa pra poder melhorar tudo isso aí que ele tem um pouco de dificuldade. Que é de trabalhar o corpo. De fazer as andaduras da forma correta. E essa quarentena tá sendo importante pra dedicar nisso daí. Tá sendo... Esse tempo tá sendo bom pra poder conhecer ele. É um cavalo que vai dar muita alegria ainda, se Deus quiser. Que já andou bem no começo do ano, ano passado. E vai dar bastante alegria. Tu falou do plano. Agora, tem esse... O canal do Ipirmo tem colocado uma reportagem dos Cavaleiros Top Internacional. Não sei se tu chegou a ver alguma. Não cheguei a ver. Tem posto... É uma reportagem que o Eco News faz. Eles postam lá no canal do Ipirmo. São perguntas... É escrito, né? Mas perguntas com alguns que teve... Meu Deus, Verbal, teve... Teve Marco Zening. Tem toda essa turma. Teve Pedro Vênix, brasileiro. E algum deles, eu não lembro quem colocou. Ele tá aproveitando a quarentena pra arrumar aquilo que ele não conseguia arrumar. Que era prova atrás de prova. É verdade. Eu tô fazendo um problema sossegado. Porque tem muita coisa que eu queria arrumar, mas não conseguia dizer. Eu montava o cavalo duas vezes na semana. Porque o cavalo ficava mais que ficasse em casa. Mas o cara não tava em casa, né? O anda não é o cavalo que vai junto. E acaba que tu tem que estar em prova. Tem todo um compromisso com o proprietário, com o investidor. E aí ele fala isso, né? A grosso modo, se a gente for traduzir assim, resumir, ele fala isso. Tô aproveitando esse tempo que eu não tenho nenhum compromisso, nada marcado. Pra resolver os problemas que eu não conseguia resolver. Já que tinha que estar sempre em prova. É, tem que aproveitar o tempo pra conhecer os cavalos. Pra poder tentar melhorar eles cada vez mais. E dar um refresco, né? Também que aqui a gente tem muita prova. Todo final de semana, praticamente. E às vezes é isso aí. Não tem tempo de consertar o que realmente precisa, né? O Berardo tá aqui, dizendo que tá na torcida aqui. Que com dedicação o cavalo vai chegar em provas fortes. O Pedro, desculpa. É, o Pedro montava. Toda vez que eu preciso, eu peço uma ajuda pra ele. Pro Lúcio ali, que são meus caras que já montaram o cavalo. E que conhecem bem ele. O Rocco falou aqui que o cavalo é muito bom, mas dá trabalho pra comissária. Dá mesmo. Ele é um pouquinho genioso. Vai tirar a boleteira de você, né? É, ele usa uma boleteira simples, mas ele não é muito amigo, não. Ele tenta morder, dá um coice, aí tem que mexer na cocheira nele. Mas o Rocco me ajuda aí, vai comigo na cocheira, faz o que precisa e fica tudo bem. Mas dá trabalho mesmo, é verdade. Tá aqui, ele falou só na cocheira. Berardo, deixa eu ter um recado aí pra turma da tua equipe, pra turma que acompanha a gente. Fique à vontade pra gente ir finalizando. Então, eu queria agradecer todo mundo aí da equipe, que acompanhou, que esteve aí presente, que comentou. E agradecer pela oportunidade de fazer parte dessa equipe, que é o César, que é o dono da equipe, que acredita na gente, que acredita no nosso trabalho. A Fernanda, que me empresta os cavalos toda vez que precisa. Acaba às vezes deixando de saltar pra poder me emprestar. e continuar trabalhando duro, que se Deus quiser, esse ano a gente vai andar melhor e vai se divertir muito, que é uma coisa muito importante, né? Continuar uma família e é isso. Torcer pra tudo isso passar logo, pra todo mundo se cuidar e agradecer a todo mundo aí pela presença. Berardo, eu te agradeço. Agradeço pela disponibilidade. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu que agradeço pelo convite. Agora há pouco, quando acabou, ele mostra que nós tivemos mais de 200 pessoas assistindo ao longo da conversa, que ele pega por celular que entra, por IP, né? Acho que é esse o nome, o nome chique deve ser esse. Quem é mais moderno sabe o que eu tô falando, eu que não sei. E aí apareceu aqui, então foi bem legal. Peço desculpa mais uma vez por ontem. Quem tá acompanhando aí sabe que nós tínhamos ontem, nós íamos abrir com a... Com Guice Amp, né? Com Guice Amp. Meu Instagram deu uma loucura nele, não quis funcionar, até te avisei, né? Talvez... Avisou. Que até com o meio do dia até hoje não... Que bom que resolveu, né? É, e aí a gente manteve hoje, total no mercado. Então, a equipe do Guia, a equipe auxílio, vai estar com a gente segunda-feira, 19 horas. E a gente vai conseguir, aos finais de semana, só com live de XTC, até a gente completar todas as equipes. Mais uma vez, agradecer ao Roco. Roco, já foi feito o sorteio, a gente anunciou agora há pouco aqui. Quem ganhou foi o Yuri. Eu vou fazer o print e colocar no Instagram. Tá? E aí, como o Yuri e a turma da Derrosa são parceiros, eles se comunicam por lá direto. E agradecer, aproveitar, eu estava falando, agradecer ao Roco, que tem dado todo o suporte para a gente, ao Doda, a toda a equipe do XTC. Agradecer a equipe do XTC, né? Que eles trabalham duro ao longo do ano aí, para deixar o evento cada vez melhor. A gente tem dado agradecimento a todas as épocas que cediam a etapa do XTC, né? Entregam a sua estrutura, sempre estrutura de primeira... Ele faz o XTC realizado nas principais épocas do nosso país, estruturas muito boas. E, com certeza, fazem parte. Todo esse projeto, essas épocas, são primordiais para que isso aconteça da melhor forma possível. É muito importante, né, essa estrutura. Bernardo, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Eu que agradeço, Roberto, pelo convite. Precisando, estamos aí. Sucesso. Bom treino e que, em breve, todo mundo possa se encontrar. Obrigado. Todo mundo se cuide aí. Se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Forte abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, é tudo. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.